Uma velha produção Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com esse lado perigoso, a PMD é bom demais Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de perigosa, a PMD é bom demais Bota pra cima, o dia não chegou Wesley Produz Ele é o CD, empurrando qualidade Em nome de Marcos, da Gessoa, é o meu patrão Em nome de D.W. Sá de Lagoinha Tô me sentindo carente, vou nunca mais com o ringô Bota eu saudade da gente, vou embora botando o terror Bota de Lagoinha Saudade de Lagoinha Tô com a malvada, não tem toque 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 a malvada Tô com essa roupa de Lagoinha Tô com essa liênquia, lá do intercene Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com esse lado de perigosa, a PMD é bom demais Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com esse lado de perigosa, a PMD é bom demais Eu gosto quando você joga com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga com essa cara de marrenta, no ovinhinho você faz Ele é o CD, vem a CD, vem a CD, a CD estamos juntos Porque não atualizações, o rei dos paredão chegou Ela não quer amor dentro da normalidade Essa novinha gosta, é de muita sacanagem Essa gata é insana como ela nunca vê Quanto mais o dia não tem, não mais ela gosta de mim Pede pra bater, chamar de palavra É tuja no cabelo e tapa no rabertão Pede pra enforcar, pra apagar seu voo Ele é o CD, empurrando qualidade Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Ela não quer amor dentro da normalidade Essa novinha gosta, é de muita sacanagem Essa gata é insana como ela nunca vê Quanto mais o dia não tem, não mais ela gosta de mim Ela não quer amor dentro da normalidade Pede pra bater, chamar de palavrão É puxar o cabelo e tapa no rabertão Pede pra enforcar, pra apagar seu voo E amarra na capa e depois quer tudo nino Ele é o CD, empurrando qualidade Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Saba ou brazoista? Saba ou brazoista? Uma mais velha produção Saba ou pazoista? Unora mais velha produção Parei de a sensação, o Alentão grava só Meu patrão Marcos Tange é sua blu Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sobe com as rovinhas do meu lado? Abandonado, na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável Como é que sobe com as rovinhas do meu lado? Agora é giz, voada e uísque na mão Depois que eu fiquei solteiro, eu não vá Já vou estar abandonado na Bahia, Capitão de Areia Ei, EOC-10 empurrando qualidade Quer dizer? Já vou tá abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Já vou tá abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Mais velha produção Em nome de JFD Rede E WSAD Bahia Abandonado na pintaria A minha ex-milagou com as barradinhas Tô com a cultura Tô confortável Como é que sobe com a novinha do meu lado Abandonado na putaria A minha ex-milagou com as barradinhas Tô com a cultura Tô confortável Como é que sobe com a novinha do meu lado Agora é gin e voada e o uísque na mão Depois que eu fiquei solteiro É só ter valeu Já vou tá abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Já vou tá abandonado na Bahia, capitão de areia O mais velho a produção Em nome de Trilas Cachaça O meu parceiro Guilherme FG da Mídia Caio da Mídia Quality Sedan Som dos Paredão Abandonado na Bahia, Capitão de Areia O mais velho a produção Respeita que o Vieira chegou Pra bater no paredão Naquele paredão vem acedendo Ela falou que cansou de decepção A partir de hoje só quer farra e paredão Não quer mais se amarrar Ela voltou pra pontaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Só batata 50, senta, senta, sentadinha E aí é o CBS Empurrando a qualidade Ela falou que cançou de descente A partir de hoje só quer barra e paredão Não quer mais se amar Ela voltou pra pontaria Agora eu só quero sentar Agora eu só quero ficar Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Só botada e só quicada Senta senta sentadinha Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Eu sou terra caralho Voltei pra pontaria Só botada e só quicada Senta senta sentadinha Só botada e só quicada Senta senta sentadinha Só botada e só quicada Senta senta sentadinha Só botada e só quicada Oh! Oh! Só botada e só quicada Senta senta sentadinha Só botada e só quicada Em nome de Alcântara, empurrando qualidade Um as-velha produção Bruno Cederes de Jurema Norte Em nome de Rei do Paredão Salve-nos-Paredão Um as-velha produção Eu já acreditei, te dei o mundo com você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem a chama do de vida, fala do que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo E não vou mentir Me machuca, mas é tão gostoso Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Vai levar sentada aqui pro grama Tu vai me levar pra cama, vai puxa meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Ele é Alcântara, empurrando qualidade Vai levar sentada aqui pro grama Tu vai me levar pra cama, vai puxa meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu já acreditei, te dei o mundo com você Eu fiz de tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, fala do que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo E não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Ele é Alcântara, empurrando qualidade Pra que amor se eu sinto daquele jeito Pra que amor se eu sinto daquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Ele é Alcântara, empurrando qualidade Pra que amor se eu sinto daquele jeito O mais velho é produção Toc, 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 toc. O mais velho é produção Enrolei na minha meota, só calei o real estresse Tô cortando um gírio e a sua capa de dezena Chamei no gário, ela ficou impressionada Vamos pro dar ornete, vou passar, ralana Ele é o CBS, empurrando qualidade Enrolei na minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortando o gírio e é só capa de desenho Chamei no grau, ela ficou impressionada Vou mudar o net, vou passar a rala Que mais que me manda, soca tudo nessa porra Soca na minha, mas que mais que me boa Que mais que me manda, soca tudo nessa porra Ele é o CBS, empurrando qualidade Que mais que me manda, soca tudo nessa porra Que mais que me manda, soca tudo nessa porra Dia de revoada, ela já perde a linha Vou ligar meu paredão, ela quer tapa na bonita Dia de revoada, ela já perde a linha Vou ligar meu paredão, ela quer tapa na bonita Ele é o CBS, empurrando qualidade Ele é o CBS, empurrando qualidade Alexa do gravação Paredão super barbosa Dia de revoada, ela já perde a linha Vou ligar meu paredão, ela quer tapa na bonita Dia de revoada, ela já perde a linha Vou ligar meu paredão, ela quer tapa na bonita Ele é o CBS, empurrando qualidade Vem, não me diga, tô querendo atualização Caiu da mídia, rapinha acendeu Vem, não me diga, tô querendo enfim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal